Música Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, todos vocês, a maior parte de vocês aí, conhecem ou já viram falar nos perigos da BR-251. Pois bem, ultimamente, durante essa temporada de chuva, tem acontecido vários acidentes, né? E um acidente aconteceu ontem, com a carreta carregada com gesso. Ela tombou e interditou a pista totalmente, gerando um congestionamento de aproximadamente 20 km. Graças a Deus, o motorista teve apenas ferimentos leves e a interrupção no trânsito se deu para a retirada do veículo e limpeza da pista. Mas hoje, sexta-feira, já no tempo seco, houve aí um outro acidente envolvendo uma carreta cegonha e mais dois caminhões. Aquelas famosas ultrapassagens. Ei, caça caralho, isso é da região de Salinas, ali é difícil. Toda vez que tem um... O que é rima ali, a bucha é grande. Aí, quatro caminhões roscam uns aos outros, lá não passa ninguém. E esse acidente aconteceu aproximadamente uns 30 km de Montes Claros. E essas ultrapassagens de três veículos já são famosas aí na BR-251, né? Muitas vezes aí, caminhoneiros se arriscam, né? Confiando apenas no rádio PX, se arriscam nessas ultrapassagens, né? E quem trafega na BR-251 já está acostumado com isso. O problema é quando pega alguém que nunca passou na BR-251, que não conhece esse procedimento, e não sabe o que fazer quando dá de cara com o outro que vem ao sentido contrário. Aí, me desculpem o palavreado chulo, aí a merda tá feita, né? Mas o bom é que, graças a Deus, ninguém ficou ferido com gravidade, e na maior parte dos acidentes aí foram apenas danos materiais. Mas vamos cuidar, gente, a vida não é brincadeira, a vida é uma coisa muito séria. A gente só tem uma e tem que viver ela. Não adianta você sair sorrindo de casa e nunca mais voltar pra ver sua família. Bom dia, eu sou o Tenente Ednei, da Polícia Militar Rodoviária. Estou na MGC-122, KM-248, onde nós temos, no momento, uma interdição total da rodovia. Essa interdição se deve, em razão de danos na estrutura da cabeceira de uma fonte existente no local, provocado por um alagamento no trecho devido às chuvas intensas que acontecem na região. Em razão desse dano, segundo o órgão responsável pela via UDR, somente após o período chuvoso será possível fazer uma obra de intervenção, que deve durar, em média, dois dias. Devido a essa interdição, orientamos aos condutores a utilizar como rota alternativa a MG-120, que passa pela cidade de Riacho dos Machados e dá acesso à porteirinha novamente na MGC-122, permitindo aos condutores seguirem sentido a Espinosa, região sul da Bahia, ou retornar para a região de Janaúba e Jaíba. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.